Os gols gostou do nosso elenco, falou que esse time é foda Perdeu pra nós quando o saco com as cordas vão fora Onde chega para tudo, nosso brilho surpreende Porque as inicial vem nas dedeiras e no pingente Nas mais belas vem com nós, ousadia vem do luxo Pois se a balada é fraca, nós deixa ela virar o fluxo A área VIP tá fechada, traz champanhe pra nós brindar E a família Johnny Wall, na mesa não vai faltar Alguns de roupa de gripe, outros cobrindo um sorriso Paparazzi tira foto, só pra ver se eu tô bonito Eu sei que eles me acompanham, mas minha vida não é novela O que eu tenho do meu lado, as meninas lindas dela Que é bem assim, assim nós leva a vida Melhores balada, nossa firma patrocina Tudo do bom e do melhor, foi tudo que eu sempre quis O dinheiro sem dinheiro, o importante é ser feliz Porque é bem assim, assim nós leva a vida Melhores balada, nossa firma patrocina Tudo do bom e do melhor, foi tudo que eu sempre quis O dinheiro sem dinheiro, o importante é ser feliz Chimpanzees is hatin', but I take it all in stride Put her in the jungle with bananas shaking spray Onde chega para tudo, nosso brilho surpreende Porque as inicial vem nas dedeiras e no pingente Nas mais belas vem com nós, ousadia vem do luxo Pois se a balada é fraca, nós deixa ela vir ao fluxo A área VIP tá fechada, traz champanhe pra nós brindar E a família Johnny Wall, na mesa não vai faltar Alguns de roupa de gripe, outros cobrindo um sorriso Pra parar de tirar foto, só pra ver se eu tô bonito Eu sei que eles me acompanham, mas minha vida não é novela O que eu tenho do meu lado, as meninas lindas dela Que é bem assim, assim nós leva a vida Melhores balada, nossa firma patrocina Tudo do bom e do melhor, foi tudo que eu sempre quis Com dinheiro ou sem dinheiro, o importante é ser feliz Porque elas é bem assim, assim nós leva a vida Melhores balada, nossa firma patrocina Tudo do bom e do melhor, foi tudo que eu sempre quis Com dinheiro ou sem dinheiro, o importante é ser feliz Chimpanzees is hatin', but I take it all in stride Put her in a jungle with bananas shaking strong Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão Zicafank.net, o terror da divulgação Tá ligado?